Falei, né? É Tainara que tá na sua frente. Tu ouviu o que eu falei, né? Esquiva e ataca. Bora, isso aí, movimentação de luta. Bora! Bora! Isso! Bora, bora! Boa! Boa! Jogou a perna, segurou. Chuta-o acima da faixa. Chuta. O soco é bate e tira. Ei, no rosto. É no rosto que eu quero. E aí, não rosto que eu quero. Você consegue. Não rosto que eu quero. Não, não, não.